Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho da regulamentação de uma farmácia de manipulação veterinária. Nós, da farmácia magistral veterinária, somos auditados pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa, pela Polícia Federal e Metro. Por que de tudo isso? Porque nós temos matérias-primas ativos que a gente recebe na farmácia e a gente vai transformar ela num produto. Então, quando a matéria-prima chega, nós vamos fazer uma auditoria dessa matéria-prima. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter um controle de qualidade, onde nós vamos verificar o laudo de fabricação, qual é o teor dessa matéria-prima, de onde ela veio, qual é o fornecedor. E tudo isso, a gente precisa ter um laboratório e uma profissional para fazer tudo isso. Então, a gente verifica características organolépticas, características físicas. Depois disso, a matéria-prima é feita, depois disso a gente faz uma densidade dessa matéria-prima. E aí sim, ela entra para o nosso almoxarifado, onde vai ter o controle de temperatura e umidade para deixar essa matéria-prima toda armazenada num lugar próprio para ela, para não causar alguma estabilidade nessa matéria-prima. As balanças são precisas, então por isso a gente precisa ter essa calibração de balanças. Toda matéria-prima que é pesada para se transformar em um produto acabado é pesada numa balança analítica ou semi-analítica. Por isso, o Inmetro audita a gente anualmente. Então, pessoal, é assim que funciona toda a regulamentação da farmácia para a gente garantir um produto de qualidade na dosagem certa para você consumidor.